Imagina você atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Quer ser bem tratada, quer ir para um hotel cinco estrelas. Falsos universitários são presos no Distrito Federal ao tentar tirar visto americano para os Estados Unidos. Mas o grande problema é que essas pessoas aqui, elas acabam queimando a imagem do brasileiro que vai pedir o visto legalmente. Tudo bom, pessoal? Esse vídeo se refere a uma coisa que aconteceu na semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira da semana passada. Mas eu estou gravando hoje porque eu quis fazer uma pesquisa. Quis conversar com alguns amigos meus que são policiais federais no Brasil e quis fazer uma pesquisa um pouco mais fundo para tentar entender o que realmente estava acontecendo. Então eu vou ler para vocês agora aqui algumas notícias que eu separei. Eu vou deixar todas elas, eu vou fazer um resumo aqui, mas eu vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo e mais algumas outras para vocês lerem também, irem se enturmando, se familiarizando e para vocês entenderem porquê. Que eu bato tanto nessa questão da imigração ilegal e que eu bato tanto nessas promessas de concessão de vistos fáceis, de vistos garantidos, de nós garantimos a sua aprovação. Eu sou extremamente contra isso porque eu sei como funcionam. E vocês vão ver aqui algumas coisas que as pessoas se colocam nessa situação. Então quando alguém vem falar comigo, poxa Daniel, mas eu gastei um dinheirão com fulano de tal que prometeu o meu processo, eu sei como as pessoas funcionam e eu sei que muitas vezes os documentos que são juntados nos processos não são de verdade, são comprados. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Nessa minha pesquisa aqui, assim como aconteceu no momento em que eu estou escrevendo o livro, já falei para vocês, eu estou escrevendo um livro sobre imigração ilegal, sobre tráfico humano e principalmente sobre tráfico de órgãos, né? Tudo isso aí você vai olhando, você vai fazendo pesquisas. Eu conversei com muitos agentes de fronteira. No Texas me dá uma facilidade muito grande de ter acesso a esses agentes de fronteira. Eu conversei com muitos deles, conversei com muitos amigos meus da Polícia Federal Brasileira, conversei com agentes do FBI nos Estados Unidos e eu confesso para vocês que eu comecei a entrar em depressão. Literalmente falando mesmo, tanto que eu parei de escrever por um tempo, eu estou me dando uns meses aí porque eu realmente estava entrando em depressão de tanta energia ruim que a gente começa a absorver por causa dessas histórias, das fotos que a gente vê, eu consegui algumas fotos para colocar no livro, que na hora que vocês começam a olhar, vocês vão falar, não, é... Onde está a humanidade? Como a gente pode falar em direitos humanos de um criminoso desse, na hora que ele é preso e ele vai para julgamento? Como que a gente pode pensar em direitos humanos de um desgraçado desse que ele esquarteja uma criança para tirar um órgão dela? E aí a gente vê essas ONGs de direitos humanos defendendo essas pessoas. Não, não, mas eles têm os direitos de ser humano. Mas esse canalha não agiu como um ser humano, ele não é um ser humano. Porque ele não olha para outra pessoa com empatia a ponto de enxergar um ser humano. Ele olha para outra pessoa como se fosse um produto. Um produto que ele pode simplesmente se desfazer, um carro, um pacote de bolacha. É assim que essas pessoas veem você. Então se você cai nesse tipo de arapuca, se você se vende, se você se permite cair nesse tipo de situação, você escolheu voluntariamente se atrelar a essas pessoas. Então eu vou ler aqui para vocês e eu gostaria que, por favor, são raríssimos vídeos, eu acho que aqui em 8, 10 anos de canal, eu acho que eu pedi umas 3 vezes, eu peço para vocês que, por favor, espalhem esse vídeo, compartilhem esse vídeo, principalmente com essas pessoas que têm ideia de vir para os Estados Unidos e acabam se vendendo para esse tipo de situação. Vamos lá. Como começou a minha história nessa pesquisa? Eu vi uma notícia dizendo assim, Justiça Brasileira identifica 5 documentos falsos com deportados dos Estados Unidos que chegaram em Minas Gerais. Na verdade, eu conversei com um amigo meu, policial, ele me disse que, na verdade, não foram 5, foram muitos outros documentos, mas foram passados aqui 5 pela notícia, tá? Entre os 211 deportados que chegaram agora, no dia 27, no dia 26, perdão, havia 90 crianças, e aí vocês vão entender qual é a jogada da criança nessa brincadeira. 90 crianças e adolescentes, todos acompanhados por pelo menos um dos pais ou responsável. Olha onde vai isso aí. Foi o maior número de deportados em um único voo de chegada no Brasil, tá? E essa notícia saiu e foi para várias mídias, saiu em vários lugares. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem. Vou escolher uma e vou colocar. Já vou dizer aqui para vocês o seguinte. Às vezes eu leio notícia de 1, 2, 3, 4 mídias, faço um resumo, publico e deixo aqui na descrição. Aí vem uma mídia dizendo, Ah, mas aqui você leu, aquele parágrafo estava na minha e você não colocou na sua descrição. Desculpa. Eu vou escolher uma que eu achar legal e vou colocar aqui, ok? Se eventualmente não for a mídia que a pessoa quis, na próxima vez me manda o link que eu mesmo coloco ou na próxima vez me manda algum artigo que eu vou ler esse artigo e vou colocar. Inclusive eu já vou até fazer aqui um outro vídeo, se eu não me engano amanhã ou depois eu já vou gravar esse vídeo. E já quero agradecer o Instagram da Direito Online Now. Quem não segue, siga Direito Online Now, arroba Direito Online Now. Eles postam diversas notícias e eles me mandaram uma notícia que saiu hoje sobre essa questão do... Perdão, saiu ontem. Sobre essa questão das publicações do Presidente da República. Três notícias super legais. Eu vou comentar sobre elas no vídeo de amanhã. Mas vamos lá. Continuando aqui. A primeira vara cível, criminal e da infância-juventude da comarca de Pedro Leopoldo. Sim, comarcas pequenas muitas vezes tem varas integradas, tá? Então acaba funcionando tudo dentro de uma vara só. Identificou cinco documentos com irregularidades confirmando falsidade ideológica durante o desembarque de 11 brasileiros deportados dos Estados Unidos nessa quarta-feira, dia 26, no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana Minas Gerais. Nos cinco documentos, havia erros de declaração de união estável, certidão de casamento e declaração de paternidade. Vocês entenderam o que aconteceu? As pessoas falsificaram certidões de união estável para gerar aquela história do antigo agrupamento familiar que tinha antes da era Trump. Muita gente ainda acredita nessa historinha. Ah, não vamos manter todos juntos, vamos deixar entrar, não vamos prender, vamos deixar trabalhar, vamos conceder visto, vamos conceder asilo, vamos conceder essa história toda. Muita gente caindo nesse golpe, tá? Dentre os deportados, 90 eram menores de idade, incluindo crianças de até 10 anos de idade. Imagina você atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México a pé, deserto, cobra, escorpião, tráfico de drogas, aquela região ali, ela é dominada pelo tráfico de drogas. Ali tem tráfico de drogas, tem tráfico humano, tem prostituição, tem uma série de coisas. E as pessoas vão ali caminhando, no meio do tráfico, no meio do terreno do tráfico. Só lembrar pra vocês, imagine você atravessar uma área de favela no Brasil, controlada pelo tráfico de drogas, com o seu filho, a sua esposa, o seu filho, o seu marido, e uma mochilinha nas costas, no meio da favela, à noite. É mais ou menos essa mesma situação. E as pessoas se colocam nesse lugar e pagam pra entrar nessas furadas. E o mais engraçado dessa notícia aqui, até foi uma situação que eu até marquei pra comentar aqui, foi uma brasileira que estava no voo, diz que ela e a filha sofreram maus tratos. Eu, com todo respeito a essa família, graças a Deus elas estão vivas, né? Mas chega a ser constrangedor, pra não usar outra palavra. Uma pessoa que tenta entrar ilegalmente dentro de um lugar pra cometer um crime, né? Que é o crime, ela está invadindo um país, senão ela teria um visto. Quer ser bem tratada, quer ir para um hotel cinco estrelas. Ela quer receber canja de galinha com croutons na hora do jantar dela e receber uma hidromassagem. Porque, afinal de contas, ela atravessou um deserto. Chega a ser piada, inclusive, uma pessoa dizer uma coisa dessa. É totalmente sem noção, né? Ela tem que agradecer a Deus por estar viva e por ter sido recolhida de alguma forma ali, porque realmente não dá. Ela colocou a filha na situação de receber maus tratos. Essa é a realidade. E sejamos muito honestos aqui quando a gente olha e pensa numa situação dessa, né? Aí o delegado, Daniel Fantini, explica o que é o caicai e ele comenta. Um casal de amigos conhecidos simula um casamento ou uma união estável, através de uma certidão falsa. E a criança que é filha de uma delas acaba entrando ali, forjando o suposto núcleo familiar e eles se entregam às autoridades americanas pedindo asilo. Que, em alguns casos, até pode vir a ser concedido, como vinha anteriormente na época do Donald Trump, né? Então, as pessoas ainda acreditam nesse tipo de situação. Usam documentos falsos de paternidade, maternidade, para dizer que aquelas pessoas representam uma determinada família real. Aí uma pessoa, um homem, que estava com a mulher e a filha de oito anos, contou que, enquanto esteve sob responsabilidade das autoridades americanas, ficou afastado da família. Foi dolorido, disse ele, né? Chega lá, eles separam, não temos contato nenhum, não fica com a mãe, a criança, conversa cada um no seu canto, e só na hora da deportação é que, eventualmente, eles acabaram se reencontrando para entrar no avião e ir embora, tá? E isso é o que a gente tem visto mesmo acontecer. Não é nada do que as pessoas falam. Não aconselho ninguém a ir, e se eu soubesse que seria assim, não teria ido, conta o deportado. Bom, essa é uma das histórias desse voo que aconteceu. Existem muitas outras, eu levantei uma série de outras informações. Algumas dessas informações eu não posso falar aqui, porque elas fazem parte de processo criminal, que rola em segredo de justiça, e, obviamente, tem menor envolvido, o menor envolvido tem aí a questão do sigilo também, então não vamos falar sobre esse assunto aqui. Vamos trazer um outro assunto aqui também, que foi uma notícia agora recentemente também, no dia 26 também, de janeiro, na mesma quarta-feira, Mineiro é preso ao apresentar documentos falsos para conseguir visto nos Estados Unidos. Esse é um assunto que eu quero tocar aqui, trazer para vocês, porque eu tenho visto isso acontecer constantemente. pessoas apresentando extrato bancário falso, documento de empresa falso, a pessoa abre uma empresa e diz que compra CNPJ, eu já vi caso, onde compraram um CNPJ, que nunca tinha nem ouvido falar um negócio desse, compraram de um contador em Vitória, um CNPJ de uma empresa que estava inativa, a empresa estava aberta, mas ninguém estava mexendo nela, que tinha cinco anos, fizeram declarações retroativas, dizendo que aquela empresa tinha movimentação, empregado e tudo mais, depois redeclararam para anular aquela, como se fosse um erro, mas fizeram declarações para apresentar na imigração, no consulado e tiraram em visto. O que vocês acham que deu desse angu que as pessoas fizeram? Óbvio que detectaram, óbvio que foi fraude, óbvio que está respondendo o processo criminal. Esse caso aqui, algo semelhante, leiam aqui embaixo, certo? Aí eu trouxe outras, quando eu estava pesquisando, eu achei, sem exagero nenhum, pesquisem no Google, vocês vão ver, tem mais de 100 artigos ali, de notícias, publicações, 2015, 16, 17, 18, 20, 21, eu achei até fraude de diplomas, para vocês terem ideia, fraude de diplomas. E o mais engraçado, é que se você começa a pesquisar, você acha pessoas que vendem os diplomas, você acha pessoas oferecendo diplomas falsos na internet, esse é o mais absurdo de tudo. Você vai ver aqui, ó, empresa cobrava até 4 mil reais por documentos falsos para visto, aqui embaixo na descrição também. Polícia descobre esquema para obter visto americano com documentos falsos. Presos pagavam 13 mil dólares pela fraude, também está aqui na descrição do vídeo. Falsos universitários são presos no Distrito Federal, ao tentar tirar visto americano para os Estados Unidos. Eu falei para vocês, é a mesma historinha, falsificação de diploma, muito picareta usando diploma falso para IB1 e EB2. Está aqui, ó, está aqui na descrição do vídeo para vocês. Casal é condenado por usar documentos falsos para obter visto americano. Também está aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu entendo que o Brasil, diversas vezes, né, foi aquela instabilidade, eu sou o primeiro a trazer aqui para vocês a minha insatisfação e frustração pessoal com a questão política, com a questão econômica do Brasil e diversas dificuldades que o brasileiro vive. Eu sempre trouxe aqui a bandeira do empresário brasileiro. Sempre defendi, desde o meu primeiro vídeo, vocês podem ver que eu sempre bato nessa questão do empresário brasileiro. Eu acho que o empresário profissional liberal, eu comparo o profissional liberal com o empresário, ele sustenta o país, carrega nas costas o país. E são justamente as pessoas que mais são injustiçadas por diversas questões, né? Pela legislação que acaba sendo superprotetiva ao outro lado e em troca de voto, né? E, infelizmente, isso acontece. É a prostituição política brasileira, né? Se vende pelo conforto momentâneo, sem entender o tamanho do estrago que isso faz no país. Então, a gente sabe que o Brasil está numa situação difícil. Esse tipo de situação, eles não estão se queimando, porque essas pessoas aqui, infelizmente ou felizmente, elas não vão conseguir visto de qualquer forma. Se elas forem aplicar um visto de turismo, um visto de estudante, um visto de qualquer coisa, não vai passar. Por isso que elas estão entrando pelo México. É por isso que elas estão buscando uma alternativa. Mas o grande problema é que essas pessoas aqui, elas acabam queimando a imagem do brasileiro que vai pedir o visto legalmente. Você, que vai pedir o seu visto legal no consulado, na hora que você chegar lá, eles vão olhar e vão lembrar dessas notícias aqui. Porque isso aqui corre solto dentro dos consulados e das embaixadas. Então, quando eles forem olhar o seu documento, o seu certificado de conclusão de curso, que você pagou cinco anos para sentar lá na faculdade, que você pagou mais três anos para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, estudou que nem um condenado, prestou prova para admissão, as pessoas falsificam e vão aplicar ali. E aí, talvez o seu visto, se o agente tiver uma desconfiança, ou ele vai passar você num pente fino e vai demorar mais, ou ele vai simplesmente investigar a sua vida inteira de trás para frente, por causa desse tipo de situação aqui. Então, eu peço para vocês, de verdade, compartilhem esse vídeo, para que as pessoas tomem consciência. Esse tipo de coisa não é ruim só para elas. Não são só elas que vão responder um processo criminal e arrebentar com a vida delas. Elas vão também arrebentar com tudo aquilo que elas pensam em fazer nos Estados Unidos, e tudo aquilo que outras pessoas que talvez tenham aí uma condição de fazer realmente algo nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Isso aqui não é só para Estados Unidos, isso acontece com diversos países. Elas acabam fechando as portas para todo mundo e queimando a sua imagem aqui ou em qualquer outro país que pense em receber um imigrante de braços abertos. Pensem nisso. Todos os links estão aqui na descrição. Quem quiser fazer a sua própria pesquisa, faça, analise, dê uma olhada lá, dá uma olhada como quantas dessas notícias vocês vão encontrar e como deve ficar a cabeça do agente de imigração quando ele pega uma coisa assim. E como às vezes a gente chega lá para tentar pedir um visto, às vezes eles são mais ríspidos, às vezes eles são um pouco mais duros, a gente precisa se colocar no lugar dele porque eles lidam com esse tipo de situação todos os dias. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Desculpa o desabafo aqui, mas é que às vezes a gente vai vendo algumas coisas que realmente é difícil explicar e é difícil absorver. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado.